Fala meu povo e minha pova, quanto ganha tube na área começando mais um vídeo aqui no canal Muito feliz por você estar assistindo esse vídeo Bom, hoje a gente vai estar falando do canal Papo com o Oliver Beleza? Se você não conhece, já peço pra que você venha aqui Se inscreva e conheça que vai valer muito a pena, o canal é muito maneiro e engraçado, beleza? E também se inscreva no nosso canal, ative o sininho pra não perder nenhuma novidade Deixe nos comentários o seu YouTube favorito Pra gente estar falando o quanto é que ele ganha pra você, beleza? Bom, o canal do Oliver aqui é focado em reacts E ele dá a opinião sincera dele sobre os vídeos em que ele tá reagindo, beleza? Vamos inscrever aqui também, ativar as notificações e vamos lá O vídeo mais recente do canal Papo com o Oliver aqui é esse daqui Isso é uma ofensa para os cristãos, há 6 horas, contando com 5.100 visualizações Outro mais recente também, não sei porque Moisés pegou tanto, né? Há 11 horas, contando com 19.000 visualizações, beleza? O mais antigo aqui dele, deixa eu ver aqui pra vocês aqui algum mais antigo Não tem nenhum vídeo tão antigo assim, porque como eu tava vendo o canal pra gravar o vídeo O canal é bem recente, foi feito recentemente, então não vai ter vídeos antigos, antigos assim Ó, um exemplo de algum vídeo antigo é esse aqui A igreja tradicional não me aceitava, então eu abri a minha igreja e acolho a todas Eu sou pastora Tá aí, escrito aí que eu não posso falar, que tá até com o número 4 no lugar da letra A E conta com 123.000 visualizações há 3 meses atrás Outro aqui mais antigo também, batismo nas águas, carnalidade total Contando com 109.000 visualizações há 3 meses, beleza? Mais aqui sobre o canal do Oliver, aqui, papo com o Oliver Ele se inscreveu dia 15 de julho de 2022 Feito o total já de 9.958.005 visualizações, beleza? Vamos lá pro social break pra gente poder fazer a conta, né? Dos ganhos detalhados Mais uma vez antes de fazer a conta aqui Peço pra que vocês se inscrevam Aqui no canal Conto Ganha Tube Ativa o sininho aí pra não perder nenhum vídeo E vamos que vamos Ganho mínimo estimado, tá na casa dos 596 dólares Vamos colocar aqui no conversor Deixa eu carregar aqui rapidão 596 dólares Que dá um total aí De 2.966 reais e 59 centavos, tá? Vamos botar o ganho máximo aqui agora pra gente poder ver Tá na casa dos 9.500 dólares Dá um total aí de 47.286 reais e 25 centavos Vamos abrir a nossa calculadora aqui Pra que a gente possa fazer a retirada de impostos, tá? Vamos tirar 35% de imposto mais ou menos Que é o que o brasileiro paga aí Que o YouTube desconta Vamos colocar aqui 47.286.25 centavos Vezes 0.65 Que dá aí um total que ele vai ficar aí bruto De 30.736 reais e 6 centavos Beleza? Esse vai ser o ganho máximo aí Aproximado Do canal Papo com o Oliver E aqui no social blade Mais alguns dados Que eu posso falar pra vocês Que ele já upou 268 vídeos pro YouTube Conta com um total de 65.200 inscritos Visualizações totais Já falei anteriormente Teve uma queda de 40.7% No número de inscritos Mas ganhou 9.700 inscritos Nesse mês E teve uma queda de 12.4% Nas visualizações Mas fez 2.383.000 visualizações Esse mês Beleza? Bom galera Esse foi o vídeo do canal Papo com o Oliver Tamo junto Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E eu fui!